Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer uma torta de pão de forma. Para esta receita vou utilizar 400 gramas de peito de frango cozido e desfiado, um tomate picado, 160 gramas de iogurte natural, 500 gramas de maionese, cebolinha picada a gosto, 170 gramas de milho, uma lata, um pacote de pão de forma, 450 gramas, 100 gramas de batata palha. Adicione maionese no frango desfiado e misture. Adicione o iogurte na mistura anterior. Coloque a cebolinha picada. Adicione o tomate picado. Coloque o milho e misture tudo. flaga a chegada. Coloque o milho e misture todo. Coloque o milho e misture tudo o mundo. Vou pegar aqui no비a e misture tudo. Coloque o recheio em cima do pão. Pincele um parte da maionese no pão. Coloque o recheio em cima do pão. Se inscreva no canal para novidades, compartilhe, deixe seu like e ative o sino. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigada por assistir, até a próxima!